Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manus com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo mostrando como que você completa a missão para interagir com o computador de um agente da OI então olhem só, eu encontrei um dos computadores em todas as bases, né, OI e também no centro do mapa, no complexo da colheita então agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês todos os locais exatos, tá? olhem só, aqui no complexo da colheita, entrando aqui por baixo, né, acessando a base onde fica a chefe da doutora Sloane a gente pode vir aqui no meio, você sobe essa escada, tá, aqui desse canto, entrando por essa porta vai ter aqui no cantinho esse computador, tá, é aqui que você tem que visitar para completar a missão e os outros computadores ficam nas bases da OI, esse aqui no norte do mapa, perto da rádio FN vocês podem encontrar o computador aqui nessa construção principal, tá, essa maior zona entrando por essa porta, vocês vão encontrar o computador aqui no meio, tá, exatamente aqui, ó esse computadorzinho aqui, bem tranquilo essa base que fica na fortaleza furtiva, vocês também encontram o computador na construção principal, tá, essa maior zona entrando aqui por essa porta, você vai encontrar, ó, exatamente aqui no meio, esse computadorzinho aqui, ó um pouco aqui no cantinho, bem tranquilo também essa base que fica no lado esquerdo do mapa, ó, bem perto aqui desse forte dos fortes, né, o forte dos gnomos vocês podem encontrar o computador também aqui na construção principal entrando aqui por essa portinha, ó, fica mais fácil, ó, entrando por essa porta vocês dão de cara, tá, com o computador aqui no lado esquerdo nessa base onde fica o Rick, né, no centro do mapa, é muito fácil de você encontrar o computador também fica bem do lado direito aqui do Jump, tá, aqui tá o Jump, então vindo pra cá tem essa porta e olhem só, entrando por aqui, vocês dão de cara, então, né, com o computador aqui no lado direito também no sul do mapa tem essa base, né, logo abaixo aqui do Pântano Gloop entrando aqui por essa porta, ó, bem de frente aqui do Eliponto, ó, entrando por essa porta vocês dão de cara também, né, aqui com o computador, ó, bem aqui no meio logo abaixo aqui da cidade da Cordilheira tem essa base aqui no topo da montanha é só vocês entrarem por essa porta aqui no lado esquerdo entrarem nessa porta do lado direito agora e vocês dão de cara, então, né, com esse computador aqui para fazer a missão também e por fim, então, tem essa base do lado aqui do Lago da Canoa, né, no lado direito do mapa mais ou menos e o computador fica nessa construção um pouco menor, tá tem ali a construção principal, né, do lado da Parabólica e aqui você pode encontrar essa construção menor, entrando por aqui vocês dão de cara no lado direito com esse computador para completar a missão então tá aí, mano, todos os locais que eu encontrei, né, computadores para você fazer a missão o mais rápido possível na partilha se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito e se você quiser apoiar o conteúdo do canal, né, colocando a tag Vagabito na loja eu ia ficar muito feliz com isso então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falows, e eu fui!